Vamo, vamo! Mais 14 Vem de frente, volta de frente Vamo, vamo, vamo! Boa! Mais uma! Boa! Vem de frente, volta de costa Vamo, 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 vamo! Ó o carrinho aqui ó Tô todo lado Ai! Boa, 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 boa Vamo lá em cima da linha ali ó Só pra gente Vamo! 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 Bora, bota o turbo! Vem, vem, vem! Boa, volta no toque, volta no toque Vai queiro com o S, só aqui na leste, olha aqui, ó Boa, boa, escura, mais um aqui, vamos Boa, boa, volta lá Vai encerrando Boa, boa, boa Vamos, vamos, escura, vai Tira a ressaca também Bora, 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 bora Bora, pê Pê, 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 pê Pê, 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 pê Pê, 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 pê Pê, pê, pê Vem, vem, vem Boa, volta lá Vai encerrar Último bateu aqui e voltou, beleza? Bateu aqui e voltou, pode entrar lá Vamos lá Bora, 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 bora Bora, bora, garotão Segura, segura Vai, vai Bora, vem, vem Bateu aqui e voltou, hein Bateu aqui e voltou Vamos, vamos, vamos Cansou, cansou, bonitão Fala, bebê, alguém Fala, bebê, alguém Vai, hidrata lá Bidinho, velho Bateu aqui e voltou Bateu aqui e voltou